Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí você está acontecendo eu estou com medo eu não vou fazer isso eu não vou fazer isso eu estou fazendo isso eu estou fazendo isso Acontece! Não! A câmera está! A gente está abrindo. Eu vou te dar um projeito. Oh, 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 oh! Oh! Eu vou te dar um projeito! Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Fodem! Não, não, foda! Não, não, foda! Ivana, não é Lushka! Ah, ah, ah